Pessoal, hoje a gente vai fazer o Dois! E se você tiver clicado no sininho e compartilhado com a Keva! Então, vocês já brincaram de... Deixa eu ver... Pula! Pula! Quem já brincou de pula! Pula! Então, quem ganhar vai ganhar umas coisinhas. Então, pessoal, essas coisinhas aqui, ó. E esse bonequinho aqui, ó. Essa ararinha... Se não der pra vocês verem, eu vou botar assim. Essa aqui. Pessoal, não ligue! Pessoal, não ligue! Meu primo e meus irmãos estão me gravando hoje. Então, vamos lá! Tira daí que tá... Tão sujo! Tira daí que tá... Tão sujo! Puxa mais uma mãe! Então, pessoal, vamos lá! Vamos pular no pula-pula. Vocês não estão vendo pula-pula, mas não vai pular. É um... Tchung! 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 Cheguei! Pula! Pula! Estrelinha! Quero ver você brilhar! Pessoal, no outro canal, que é o 3, tem... Põe! Põe! Mãe! Meu pai tá lá... Meu pai não! Vai mandar uma suja daqui! Ai, gente! Já! Ele aqui, ó! Ele só aqui já fez um monte, já! Ô, Miguel! Já foi a mãe! Agora vamos fazer o desafio! Desafio! Desafio do... Corredor! Quem sabe dar um pulo mais alto do... Todo mundo! Vamos lá! Primeiro eu saindo! Mas lá, vocês vão ver eu pulando! Ui! Vai, Miguel! Vamo, Miguel! Vamo! 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 Tanta vídeo! Pessoal! Olha! Câmera lenta! Vã! Pessoal! Agora a gente vai botar no chão pra fazer uma coitinha com vocês! Pega o telefone! Agora... Agora... Salinha! Dois! Tira! Ascina! É aí! Ô, Miguel! Não! Vai ser mais gente! Olha, pessoal! O que eu vou fazer? Agora é meu irmão! Diz! Ei! Olha, mãe! Olha, pessoal! Olha! 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 Pessoal! Lá no outro canal também, eu já fiz ginástica com ele! Na nossa escola, né? É! Nossa escola... É legal! Ai! E hoje a gente tá aprendendo! Boa, galera! Se você gostou do nosso vídeo, nós vamos apertar o sininho e se inscreva! Se você acha que eu vou ganhar, digita 1! Se você acha que é a Yasmin vai ganhar, digita 2! Pessoal, tem no 3 que a gente já fez um canal, que é da nossa escola! Tem no 4! O 4 foi... Ele dançando aí, 2! Pessoal, é só vocês com o Karem! Karem! E aí, a gente vai fazer o 4! A dança maluca! É! Então, pessoal, como está gravando? A dança maluca! A dança maluca! A gente vai fazer o 4! É! Entra maluca! Agora ela vai fazer o 4! Cai e a salve! Agora ela vai fazer o 4. É o 3! É o 4! É o 3! É o 3! E aí, a gente vai fazer o 4! E aí, você vai fazer o 4! É o 4! E aí, você vai fazer o 4! Dê o 4! É o 5! É o 4! Ok, vai fazer o 4! Pessoal! É o 4! E nós já terminamos, tchau!